A Supercell acaba de confirmar, é uma parada muito, mas muito da hora, vai chegar no Brawl Stars em breve, beleza? Vem comigo nesse vídeo. Mas antes da gente começar, eu quero pedir aquele apoio brabo, aquela moral na loja do Brawl, utilizando o código Vinho. O código Vinho funciona nos outros jogos da Supercell, saca só. Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beat, Hey Day. Se você utilizar o código Vinho, você ajuda demais o canal e eu te agradeço de coração. Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer algumas coisinhas aqui e também falar sobre umas confirmações que a Supercell fez recentemente. Eu trouxe o vídeo anteontem pra vocês, falando do Supercell Make e que 4 skins finalistas ficaram para votação, exatamente do jeito que vocês estão vendo aqui, meus amigões. Olhem só, muito bom, né? Muito, 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 muito bacana. 4 skins e nós temos aqui, ó, 65% dos votos nessa última skin que é a do Kraken Surge. Total de 341 mil votos, como vocês estão vendo aqui. E a Supercell trouxe hoje a vencedora. E olhem só, meus amigos, temos aqui, meus amigos. Ela postou um videozinho, nesse videozinho tá falando do Supercell Make, mostrou aqui as skins, né? Curti bastante essa skin aqui do Holandês Voador. Essa aqui eu não curti tanto, ficou em segundo lugar. Essa aqui eu não curti tanto, ficou em quarto lugar. E a vencedora é a Kraken Surge. É mesmo, essa skin que vocês estão vendo aí vai chegar em algum momento no jogo. A Supercell meio que separou as skins dos piratas como evento. Então, provavelmente, essa skin do Surge Kraken deve chegar no evento de piratas. E é a skin vencedora do Supercell Make. A Supercell confirmou muito rapidamente essa parada, cara. Eu achei até impressionante a velocidade com que a Supercell divulgou as quatro finalistas. E já também divulgou aqui o final. Não deixou muito tempo pra votação, não. 340 mil votações ali e já teve o resultado, beleza? Estamos aqui agora no nosso brauzinho. Brauzinho lindo, maravilhoso. E o que acontece, rapaziada? Tem algumas novidades aqui que eu não consegui pegar. Como, por exemplo, olha só. Já está disponível aqui o nosso Grey. Esse Grey colorido aqui que é interessante. Por 79 gemas. E a gente vai pegar esse Grey aqui. E esse Grey é bacana por quê? Porque ele vem... Opa! Cadê a dupla confirmação? Por que não apareceu a dupla confirmação aqui, rapaziada? Está bugado isso aqui, hein? Tinha que ter a dupla confirmação ali. Não apareceu? Que doideira, cara. E a gente conseguiu o pin do Grey aqui, beleza? Então a gente já tem todos aqui. E aqui aparece mais uma skin do Grey. Já ela aqui no monocromático. Que é o Detetive Grey Noir. Beleza? 29 gemas. Vou comprar essa skin do Grey também. Bem bacana. Aqui apareceu a confirmação. Ou, no caso, a dupla confirmação de compra. Não sei por que ali não apareceu. Estranho não ter aparecido a dupla confirmação, hein, rapaziada? Estranho. Mas beleza. Então nós temos aqui todas as skins da Licença para Matar. Bora lá, rapaziada. Bora testar essa nova skinzinha do Grey. Agora sim nós temos um cartão de batalha aqui. Estava difícil aparecer o nosso cartão, hein? Finalmente eu não me enchi em nada, rapaziada. Não me enchi em nada. O que acontece, cara? Coisas interessantes no Grey. Essa skin aqui tem as duas versões que eu já mostrei para vocês, né? Só que uma das versões não tem os efeitos. Não entendi a mesma versão, só que no ar. E não tem os efeitos. Tudo bem que foi 29 gemas, mas enfim. Isso no aplicativo de desenvolvedor. Já tem uma menina aqui. Parece aí, Fê. Deixa eu te pegar. Uma coisa que mudou bastante foi o projétil do Grey, né? Que ficou bacana. Eu tinha mostrado isso para vocês já. Ficou muito legal. Mais fácil para acertar. Não parece, porque eu não estou acertando nada. Mas é mais fácil. Meu Deus, hein? Vou pegar isso aqui. Boa. Vê se eu pego essa aqui. Pega aqui. Sabia que ia atirar lá em cima, cara. Eu tenho que te atirar mirando. Ah! Ué! Ué! Não entendi isso aqui, rapaziada. Atirei mirando ali e não foi. Vem aqui, amigão. Um tiro. Um tiro só em você, eu te levo. Um tiro, eu te levo. Vem. Quase, cara. Ele recuperou um pouquinho de vida. Será que eu vou para cima dele aqui? Ele está com pouca vida. Boa, 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 boa. Vocês viram aquilo ali, cara? Atirou na parede. Não atirou na caixa. Meu amigo. Meu amigo. Ah! Eu nem mostrei para vocês, mas tem a animação aqui, ó. Que coloca uma lupa no chão. Essa é a animação aqui do Super do Grey, né? E não tem a skin do Detetive Grey no ar lá, cara. Não tem. Uma doideira, né? Ih! E um grife aqui. Meu amigo, esse grife muito bom, mano. Ainda bem que eu estava com uma quantidade boa aqui de Power Cubs, né? E agora? E agora? Olha lá. De novo, olha lá. A lupinha. Fica muito legal, né, cara? Com a lupinha. Muito bacana. Muito bacana. E o outro não tinha no aplicativo de desenvolvedor. Como eu não testei aqui, acabei de comprar a skin. Está rodando para mim? Vou mandar uma lupa para você. Não que eu queira fazer time com você nem nada, mas... É porque o Grey aqui... O Grey não. O Chester aqui é meio chato, né? Então apertar o Chester aqui que ele está com seis, né? Ficar de buenas. Amiguinho já pedindo time, cara. Meu amigo, hein? Mas eu que não sou bobo, vou aproveitar da sua... Da sua nobreza aí, ó. Levei um. Vou te levar também porque eu não sou besta, né? Oito Power Cubs. Você está com nada aí. É só encostar em você. Vem aqui, ó. Toma. Bom demais. Bom demais. Tranquilinho. Tranquilinho. Agora, com a Grey Detetive Noir, mano. Essa aqui, está aqui monocromática e tudo mais. Ela é a mesma skin, só que monocromática. Custando 29 gemas e que você só pode comprar se você comprar a primeira. Ou seja, uma vendinha meio que casada nessa parada aqui. Então, no mínimo, tinha que ter os efeitos da skin principal, né, rapaziada? No mínimo, no mínimo. Vamos tentar pegar o super dele aqui. Eu nem usei o piano, né? O piano nem é tão bom mais assim. O piano era bom com aquele tamanho que ele tinha, né? Agora, nem é tão bom assim o acessório, né? Ué. Os caras estão se matando, rapaziada. Os caras estão se matando. Não estou vendo o que está acontecendo aqui. Meu amigo, eu vou pegar aqui porque é bom a gente aumentar a nossa vida e um pouco do nosso dano também, né? Já mandar aqui em cima. E aí, amigão. Não entendi o que você foi fazer em cima do... Não entendi o que você foi fazer em cima do meu acessório. Não entendi, mas tá bom. Muito bom. Muito bom. Eu tenho que pegar aqui... Vamos lá. Pega o superzinho aqui, ó. Meu, ó essa pan. Deixa eu vir pra cá, ó. Ó o super. Cadê, ó? Não tem o efeito. Qual é o sentido, Supercell? Qual é o sentido dessa skin não ter o efeito do super? Se é uma skin que você só pode comprar se você comprar a primeira que já tem o efeito, cara. Era só manter o efeito. Sei lá, não faz... Pra mim faz zero sentido isso aqui, rapaziada. Zero sentido. Zero sentido. É a mesma skin, só que monocromática. Que é uma venda que você só pode ter se você tiver a outra. Meu amigo, para de ficar voltando isso aqui. Vem aqui, opam. Ah, isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, cara. Dá licença, né? Que pena, hein, velho. Sério mesmo. Que pena. Que pena. Vamos lá, fazer mais uma partidinha rapidinho aqui. Só pra pegar o super e mostrar de novo pra vocês. Eu não vi sentido nenhum, rapaziada. De não ter, né? O bom que é só 29 gemas, né? Pra você ter ali o monocromático. Mas assim, se você for pensar, não vale nem a pena. Porque é diferente você ter um grey colorido, né? Então, é legal que você tenha ele aqui colorido e tal. E você quer ele monocromático. Pega o outro. Pega o padrão dele. Aí, sei lá. Achei estranho. Achei estranho. Como é que o supercell, sei lá, não tenha tempo pra... Apesar que ele já tava feito, né? Era só deixar em preto e branco. Enfim. Tô tentando arrumar aqui uma desculpa pra supercell. Mas não consegui não, rapaziada. Tem um corvo parado aqui, rapaziada. Tem um corvo. Vou pegar meu super dele. Não peguei, que ele tem pouca vida. Quero só pegar o super aqui e dar uma entregada nisso aqui. Porque a tristeza dessa skin monocromática do nosso querido grey aqui foi decepcionante, né? Mandar um negocinho aqui no meio. Vem aqui, amigão. Só quero só pegar meu super pra usar, amigão. Não quero nem te eliminar. Só quero só pegar meu super. Mas se você deixar eu te eliminar, eu vou te eliminar. Óbvio. Tem uma treta aqui? Tem uma treta. Quem que vai vir aqui? Você eu quero. Vem aqui você. Agora. Tá com o super? Eu vou mandar o super lá no canto lá e a gente já se mata, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou aquele abração. É nóis. Tamo junto. E é isso aí, rapaziada. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.